Beleza galera, estamos aqui de volta no... esqueci o nome, Henry... The Stickman, exatamente, e hoje estamos aqui pra entrar no que? Episódio 4? Episódio 3, ah tá, esse daqui foi o piloto, ah tá bom, o prólogo Estamos aqui então no episódio 4, Flynn the Complex E acho interessante isso aqui, vamos ver Esse daqui acho que foi o mapa em que eu vi o trailer do jogo E... acho que foi isso, eu vi alguma coisa, acho que nesse mapa aqui eu achei muito interessante na época que eu tinha visto Então, finalmente estou no mapa que eu estava esperando pra chegar, e simbora Bom, vamos lá então, play Oi, olha só os personagens Bom, vamos ver como é que vai ser, sem dar skip, hein Mas eu não vou traduzir as frases, porque, né, não faz tanto... ih, rapaz Não faz tanta importância aqui pra nós Mas vamos vendo Ok, estamos famosos, galera, estamos famosos Ah, era botão direito pra pegar a biografia Olha lá Olha lá Botão direito, mano Tá, o que a gente vai fazer? A gente tá aqui, preso E a gente vai dar um boost up aqui, ó Temos um lugar pra fugir ali Ó, pedindo ajuda Tá, como que ele prendeu? Ah, não, ele prendeu pela... tá Vai quebrar? Vai quebrar? Quebrou Ninja demais, cara Ninja demais, isso aqui é o que? Escada? Ou é pra descer isso aqui? Eu vou pra cá Ah, salve a menina De nada Ah, salve a menina Vamos ver Take down, sincronizada, lá, hein Beleza, deu certo, mano Estamos indo de primeira Tá falando que se a gente subir ali, a gente consegue abrir essa porta, tá Então pra gente abrir Vamos à força À força Era um Jedi? Todo mundo fugiu Ok, opa Tá, vamos ver O que a gente pode fazer aqui? Um Taser Sei lá como que vai ser isso aqui Ah, um de cada O Taser e uma granada Explodiu todo mundo, deu ruim Ok, foi mal Foi mal, eu errei aqui Eu errei, me desculpa Um crossbow e uma granada Putz grila, mano O cara foi pra cima de nós, mano Sacaneou nós, hein Vamos lá, vamos ver Peraí, dá pra gente... Não, eu só tenho que escolher Mano, vamos Taser e Sniper Ela acertou o Taser em nós E por isso que não acertou todo mundo Nossa Senhora Tá bom Ellie é o nome dela, agora que eu vi Vamos ver o que a gente faz Pass by Tá, a gente só cumprimentos, ó Assim, ó Passa com o bonezinho, ó Lá Tá bom Putz grila, mano Os caras acharam que nós era o guarda, mano Tá, então esse aqui não serviu Peraí que eu achei que ia dar certo Esse aqui Ok, mano Que coragem, mano Vocês são novos aqui? Ah, a gente foi transferido do oitavo andar Da cafeteria, mano Olha lá Olha, assim Eu sei que é cafeteria Cafeteria, mas Impressão, né Deixa eu só ver uma opção aqui Apareceu um X aqui em cima O controle tá ligado? Não tá ligado O que eu faço? Clico aqui? Ou aperto X? Ok, não entendi o que é aquilo dali Não entendi Tentei de novo pra ver, mas tudo bem Acho que é Tos aqui mesmo, ó Jogamos Ah E agora a gente passa Meu Deus Olha a guerra que tá tendo Ai, fui pega Não, vai ter que ajudar Vai ter que ajudar Adrenalina Ok, não, já não tô nada Super velocidade Opa Ai, joguei ela junto Joguei ela junto Make a face Nossa, o que eu achava Que menos ia ser alguma coisa Putz Que isso Tá A gente pode fugir aqui Pra cá Ou pelo caminhão Vamos pelo caminhão Vamos pelo caminhão Beleza, foi Fechou Tamo ali com mais uma galera Quem tá dirigindo? Meu amigo Não tem ninguém dirigindo Cara Tá bom Vamos pela direita Aqui em cima Pela moto Ok, ela foi embora Ela foi embora Deixou nós Pegou uma placa de party Mano Deu um tapaço Na cabeça dele Boa, Ellie Você é um gênio, Ellie Conseguimos Convicted Allies Exatamente Exatamente galera Rank CA Do capítulo 4 Tá A gente pode tentar fazer mais algumas coisinhas aqui São 5 finais Caramba Mano São 5 finais Tá, então A gente vai fazer o seguinte A gente vai Não Tá Eu não vou fazer Tá, eu vou fazer Vai Eu vou fazer Eu vou pegar os outros Desse final aqui Quem sabe a gente faz mais um Morremos Claramente morremos Mas tudo bem Vamos ver Tem uma terceira opção aqui Que eu acho que é Sniper Crossbow Não acredito É o famoso É o famoso Quick Shot No Scope De 360 Sabe Você dá um giro Isso acontece em O pessoal faz isso em muitos jogos A pessoa pula Dá um giro Às vezes sem mira É E dá um tiro assim Daí falam que é O Quick Shot No Scope 360 Que merda hein Que merda Mas tudo bem Pelo menos fizemos tudo aqui Por que que tá dourado diferente aqui Peraí 3 3 finais 1 2 3 1 2 3 4 Ué Tá faltando um aqui Não tá não Tá certo Ué 1 2 3 4 Esse aqui Esse aqui Ah não Eu já fiz esse Ah porque um deles é o certo Eu acho Ah é Tá certo É porque um deles é o certo Tá A gente fez a força aqui Vamos dar agora Uma jogada de judô Nossa Fui espamado na parede Mano Meu amigo Tá Vamos pra mais um aqui Gravator 2.0 E foi embora Hum É Não dá pra fazer isso Não dá pra fazer isso Tá aqui A gente foi de primeira Né Foi esse aqui Que deu certo Vamos no distract Então Meu Deus Meu Deus Nem ferrando Ela também vai Ah Ah mano Esse jogo é muito doido Cara De verdade Mano Bounce bros Vamos ver Jogou Morreu Tall guy Vamos ver Ah um cara alto Não tão alto assim né Convenhamos também Não tão alto assim Tá bom O que que é isso aqui Ah Isso aqui é onde a gente faz Uma outra parte Ellie will remember that Ela salvou a gente A gente não salvou ela E ela vai se lembrar disso Gente não faça isso Se alguém te ajudou Ajuda a pessoa Pelo amor de Deus Cara Vai dar merda isso aqui Vamos Vai A gente acha que vai fazer um outro final aqui então Mandou uma de maestro ali hein One direction Que isso Deu ruim Adiantou nada Adiantou nada Tá É Vamos roubar Dar um pickpocket Ah Skyrim Que da hora Mano Tá muito Tá muito pesado Pra ele andar Nossa Nossa senhora Que da hora A referência Mano Vamos lá Bolsinha de pedro Com uma pedra Vamos lá Vai criar uma briga entre os dois Dando um tapa Ok Passamos De boa De boa De boa Tá E agora pra gente passar aqui Ela vai estar ali na frente Quer ver? Hum Power jump Ai Vai voar Nossa senhora Deu certo Mano Ai Que bosta Tá O que a gente faz aqui? A gente vai Bug jump Bug jump Vai morrer Vai bater a cabeça Quebrou o corpo dele Quebrou o corpo dele Mano Coitado Vamos lá Balão Balão Nossa Ele ia ter enchido antes né Não Se bem que não Que se tivesse enchido Vai morrer Vai cair reto Põe a mão Põe a mão Se segura Se segura Ah Deu certo Deu certo Ahm Hélion Ele vai ser um balão agora Ele vai ser um balão Ele vai soprar tudo Sem querer Ué Ué Mas se ele se apoiou ali Porque ele não foi a pé mesmo Doido Shadowzer Vamos ver Esse jogo é muito doido Cara Tá bom Tá bom Eu achei que tinha que esperar Mas eu cliquei Skip Ele virou uma sombra Já era Putz Mano Ele virou uma sombra Mano Que da hora Tá Vamos Vamos ver esse leaf Aqui ó Que é uma folha Ah tá bom É a folha do Mario Mano Tá Pra onde a gente vai Rocket Dingy Ou SSN Vamos pra SSN Pro barcão Entramos A referência do Among Us Galera Que da hora Mano Conseguimos? Nem ferrando Cara Nem ferrando Um inocente impostor Apareceu e matou nós Tá Vamos 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 de foguete Vamos de foguete O que aconteceu? Eu não entendi O que aconteceu ali Ele ativou o negócio Ele apertou o botão errado Dingy Vamos ver isso aqui Esse aqui é o que É o que sobrou Né Achei que era o Smith Pra ver a família O Smith é o mesmo Lá do Do dirigível Se eu não me engano Mano Olha lá galera Rank GI Mano A gente A gente virou O impostor Do Among Us Nesse jogo Galera O impostor Do Among Us Vamos só Olha Fizemos todos Fizemos todos Ah não Criou um novo aqui Criou um novo Vamos dar uma olhada Box Metal Gear Do jogo Metal Gear Deu ruim Deu ruim Ah Era referência Metal Gear Com certeza Absoluta Ai ó Isso daqui foi o que eu falei Pra ele Que ele poderia fazer Tá bom Foi ótimo ele não ter feito isso Foi ótimo ele não ter feito isso Vamos ver isso aqui Grudou É lógico É grudar né Daí Não tem o que fazer né Aí eu Do elevador Não fez isso aqui Isso aqui Vamos apertando o botão Ah Ainda vai ter que esperar o elevador Vai dar ruim isso aí Ou ele não sabe qual que tem que apertar Ou vai estourar as cordas Se ferrou mano Tá vamos nisso aqui ó Long shot Vai voar na cabeça do cara lá Voltou Vai morrer Nossa Nossa ele Ele furou Ele furou mano Spring Esse daqui vai ser no cara agora O cara viu Pum É mano Vamos lá Só mais um final Que é esse aqui ó Spring Sprint Que eu não tinha feito Tá bom Vai atirar nele Pum Morreu E desintegrou Desintegrou Não foi apenas Né Um tiro simples Foi desintegrado Mas galera Este foi os dois finais Do episódio 4 Tá Se vocês quiserem É que eu Eu vou continuar trazendo O pessoal tá gostando até Então no próximo episódio Eu vou trazer os outros dois Ou os outros três finais Desse mesmo capítulo Por quê? Porque daí depende do tempo do vídeo A gente não quer deixar tão longo assim Pra querer mostrar os cinco finais Então a gente divide em vídeos aí Pra ver o que o pessoal Acha Beleza? Mas enfim galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça De deixar seu feedback Nos comentários Aqui na descrição Tem minhas redes sociais Twitter Instagram E meu Discord Pra quem quiser me acompanhar E eu vejo vocês na próxima Muito obrigado Valeu Um abraço Falou